Olá meus escritores da minha página Ana Suíte Tades. Eu vou mostrar-vos a receita dos meus fulares. Esta receita que eu tenho dá 2 fulares médios. Eu vou mostrar a vocês como é que eu faço os meus fulares à minha moda. Aqui nessa tigela eu tenho 750 gramas de farinha que é igual a 5 copos e meio com uma coelha de chá de sal. Aqui nessa tigela eu tenho 114 gramas de manteiga que é como se fosse metade de um copo de manteiga. Eu vou mostrar esta manteiga aqui na farinha que ela vai bater primeiro mas eu vou mostrar a vocês já tudo o que vai levar aqui dentro da receita. Aqui tem 4 ovos que eu vou mostrar nos 4 ovos 3 quartos de copo de açúcar que vem a ser 170 gramas de açúcar com uma raspa de um limão. Vou mostrar nos ovos e vou bater só para ficar sem misturado, não é? Vou ter misturado aí. Mesmo com o arco que depois vai bater ali na batedeira. Ok, fica assim. Aqui eu tenho o sumo do limão. Aqui nessa tigela medida eu tenho um copo de leite com uma coelha de sopa de fermento e uma coelha de açúcar. O fermento eu estou usando tradicional mas pode usar aquele que venda mais rápido. Eu gosto de fazer esse fermento só. É um copo de leite morno com uma coelha de sopa de fermento e uma coelha de sopa de açúcar. Agora o que eu vou fazer, eu vou misturar esta farinha com a manteiga até ficar bem misturada como fosse assim como uma semente. Eu vou misturar isso. Olha, fica assim. A manteiga já está quase toda misturadinha bem fininha. Se vocês não tiverem uma batedeira, podem fazer à mão, podem fazer com um garfo. Agora eu vou misturar os ovos. A mistura dos ovos com açúcar, né? Do limão. O sumo do limão. E a mistura do fermento. Agora eu vou deixar bater bem perto de uns 10 minutos, talvez uns 8 minutos. Posso bater só com esta farinha, como posso também mudar para esta. E para o jeito é necessário. Mas podem fazer 4 minutos com essa e 4 minutos com aquela. A massa fica assim, não está dura nem está mole. Eu só vou passar aqui para a bancada, só para pôr a margem em forma, para pôr a luftar. É, por isso que eu tenho forças. Ok? É, foi só fazer assim, não é, mas vira até para o caso de apagar aqui. Um pouco mais de farinha. Quer para ela pôr a margem no forno? É, lá está. Não precisa pôr muita farinha, até para não pegar, porque é por causa de que não pôr muita farinha. E agora é só assim, só para ela ficar assim mais ou menos numa bolinha. Assim. E eu vou pôr a luftar assim na minha pano que já está com o óleo. É mais ou menos uma hora. Pode, aquela. Já, já, já entrei. Mais ou menos uma hora e eu vou pôr a luftar no meu forno. Com luz acesa ou mesmo em cima do canto. Eu vou pôr um plástico por cima e vou deixar a luftar mais ou menos uma hora. E já, já, bem para mostrar a vocês como é que ficou. Amigos, a minha massa já levedou o dobro. Leveu-me uma hora a vedar. Eu agora vou dividir esta massa em dois e vou tirar um pedacinho para fazer umas tiras. Eu já vos mostro. Eu já dividi em dois. Estes são pequeninos. Esta receita não dá muito. Eu, por acaso, só vou pôr dois ovos no bolo. Porque eu ontem já fiz flores e eu quis fazer mais. Eu fiz esta receita para mostrar a vocês. Esta receita dá bem um bolo grande e um médio. Como pôr pode dar dois assim. Eu vos vou deixar um bolo sem ovos. Porque há pessoas que também não gostam de ovos. E eu ponho este bolo só com dois ovos. E vou fazer agora umas tiras e cobrir por cima. E já vos mostro. Eu gosto de pincelar na massa onde eu vou pôr as tiras. Para as tiras ficarem bem coladas na massa. Agora já tem que estas tirinhas. E o que a gente faz? Eu posso pôr esta agora assim. Ok? E esta outra vai por cima dos ovos. E agora eu instalo o resto da massa por baixo. E eu vou continuar a fazer o mesmo naquele bolo. Amigos, eu vou mostrar a vocês como se faz um coelhinho de massa. Em que é isso que vocês queiram fazer para as crianças. Eu vou fazer-se um creste de massa que tinha aqui. Mas vocês podem fazer muito melhor. Então, em vez de darem chocolate, se quiser dar um molhinho de massa. Para quem tem criança, você detecta que é muita graça. Eu vou mostrar a vocês como é que eu faço. Só que vocês cortem só assim um bocadinho de massa. E depois enrolem assim como eu estou a fazer. Ok? Deixando assim. Como está aqui, assim. Agora ponhem aqui. Isto é mais ou menos para fazer a cabecinha. Vocês vêm aqui. Dão um cortezinho assim nas orelhas. E esta parte aqui vocês ponhem aqui assim. Que é o rabinho. E tem aqui um bocadinho de massa. E então, metade aqui. Metade de uma uva passa. Vocês ponhem aqui e fazem um oi. Agora eu vou passar aqui um bocadinho de uva aqui para colar. E vou deixar levedar juntamente com a outra massa. Por mais de meia hora. Eu vou deixar levedar por mais de meia hora a massa toda. E já volto a mostrar-as a vocês. Ok, agora eu vou deixar levedar a massa toda por mais de 30 minutos. Ok, amigos. Os meus folares já levedaram por meia hora. E eu agora acabei de me pincelar. E eu vou pôr-los a assar no forno a 350. Até estar cozidos. E depois eu digo a vocês quanto tempo levou a assar no forno os folares. Ok, meus amigos. Os meus bolos já estão assados. Levaram 45 minutos. E isso vai conforme o forno de vocês. Depois a receita que eu vou mostrar a vocês. De estes dois bolos. Estes que estão aqui. Mas o coelhinho que eu digo para vocês fazerem é assim. Podem fazer em pouco maior. Se quiserem. Façam uma ideia. E estes são os meus bolos levedos. Estes tem dois ovos. Este não tem nada. Porque há pessoas que não gostam com bolos. Eu já ontem. Já com um ovo, desculpa. Eu já ontem eu tinha feito estes. Só da massa. Eu fiz um grande. E fiz o mais pequenino. Só com um ovo e meio. Para quem quiser fazer assim com quatro ovos. Para uma oferta. Ou para casa. E estes são os resultados dos meus folares. Há pessoas que não gostam com ovo. Então eu faço assim. E por hoje é tudo. Foi só os meus folares para vocês. Se quiserem experimentar. Muitos de vocês já vão saber as suas receitas. Ok, meus amigos. Se pudessem pôr os vossos likes. Se pudessem compartilhar, agradecer. E quero agradecer a todos vocês que partilharam os meus vídeos. Me muito obrigada. E uma salta para todos vocês. E até à próxima, se Deus quiser. Bye, bye.